Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal e este é o treinamento de HIITBIKE. Eu sou o professor Fagner Pinto e eu vou te liderar nos próximos 30 minutos a um treinamento que tem o objetivo de melhorar o condicionamento físico, potencializar a tua queima de gordura e te preparar cada vez mais para a tua vida longa e saudável. Durante o treinamento eu quero que você observe os três estilos de pedaladas diferentes. Velocidade, carga e quando eu junto os dois se torna potência. Basicamente são as três fibras musculares que nós temos dentro de cada musculatura. Uma vai reagir com mais carga, a outra com mais velocidade e quando a gente potencializa as duas juntas a gente tem um tracionamento de potência. Se você combinar esses três fatores, o teu condicionamento físico ele aumenta mais rápido, a sua queima de gordura acontece pelo desequilíbrio e você consegue mudar a quimicamente do seu corpo a ponto de favorecer a sua vida mais longa e como eu te falei, mais saudável. Se você ainda não é inscrito no canal, é importante que você se inscreva e você deixe o seu like se curtir esse treinamento intenso. Se você quiser, também compartilhe com seus amigos e faça a propaganda do canal porque isso é importante para a nossa tribo crescer. Durante o treinamento você pode parar quando precisar, diminuir a carga, sentar e sempre observar que tem um treino intenso e logo na sequência uma música mais leve. Vamos treinar? Bom, começamos basicamente colocando carga na bicicleta. Sentindo aquele padrão muscular que aumenta rapidamente as calorias gastas durante o treino. Calor, calorias. Calor, calorias. Tenta sempre respirar pelo nariz, enche totalmente o pulmão. Dois sprints de 30 segundos para aquecer. Então, para conseguir acelerar, eu quero que você reduza o pulmão a resistência. Abra a tua mão e comece a rodar mais rápido do que o pedal. 30 segundos. Toda vez que você acelera, dá uma apertada maior no teu umbigo e na tua costela para baixo para manter o abdômen forte durante a pedalada. E aí, galera, já estamos no treinamento 19, hein? Um treinamento por semana. Show de bola. Recula o ritmo e aumenta a carga. Para quem está começando aqui no canal agora, é importante que você sempre recupere, porque no treino seguinte a intensidade sobe. Mas se você já treina, o importante é que você não pode esperar também muito tempo para acionar a tua carga e rapidamente aumentar a intensidade. Esse treino realmente vai mudar você. Realmente vai mudar o teu condicionamento físico. Eu tenho certeza que vai queimar a boca do meu dedo. Só depende de ficar pensado. Se a gente consegue. Reduza um pouquinho a resistência. Abra a mão. Queria deixar um abraço aí, um salve para a galera que tem mandado ver nos comentários. É bom demais saber que vocês estão curtindo o treino, hein? As músicas. Fico bem feliz aí de produzir para vocês. Por isso que cada semana eu tenho me programado para te entregar um treino legal, intenso e eficiente. Segundo treino, recuo o ritmo, aumenta a carga e vamos lá para cima. Então a série 2, ela vai ter três variações. Velocidade, carga e potência. Vamos começar primeiro com a carga. Quadril atrás, próximo do banco, jogando o corpo de um lado para o outro. Eu vou te pedir para migrar para a potência. Vai lá para cima do bidão e vai acelerar o teu pedal. 15 segundos. Explode. Foi. Tem que sair do ritmo e sentir a tua musculatura queimando agora. Vamos entrar no sprint novamente, hein? Senta. Reduz. Não para. Quero que tu acelere. A gente vai fazer duas voltas pesado, potente e velocidade. Vamos aumentar um pouquinho a carga ou não? 15 segundos. E não esquece de respirar. Eu falo todo treino. Mais ar, goeda de troca para você gastar mais. Série 2. Recupera o ritmo. Aumenta a carga de novo. Vamos lá para cima. Já esquentou aí ou não? Aqui já começou a esquentar. Respeita também o ângulo de treino. Vai lá para trás. Em cima do banco. De um lado para o outro. Isso vai envolver mais o teu glúteo. Vai te possibilitar botar mais resistência no pedal. Bora fazer aquele ataque de potência. 15 segundos. Bora. Vai acompanhando a minha frequência aí do lado. Vai ver que a minha frequência vai junto com o tiro. Eu quero que a tua meia junto com a minha. Senta. Reduz. Reduz. Não vou falar de nome que só tem um musicão. 15 segundos. Se precisar de água para aqui. Vai entrar na montanha. Recupera o ritmo. E aumenta a resistência. Eu quero que tu diminua a velocidade. Rola a tua carga. Eu dei uma modificada. Treinamento número 3. Ele está mais rápido. Ele está mais intenso. Três subidas. 30 segundos cada. 15 no ritmo. 15 mais rápido. Sem intervalo. Veja para recuperar mais na próxima. Beleza? Lá em cima. Bora. Quadril atrás. Lado a lado. Se possível. Sai do ritmo. 15 segundos. Vem. Beleza. Beleza. Senta. Se puder, mantenha a carga. Vem comigo. Não para. A frequência que você conquista, você não despreza. Portanto, pode reduzir a resistência. Mas tenta ficar com a mesma carga. Com a mesma intensidade. Aqui já pegou. Eram três. Vamos começar a segunda. Bora. Mais rápido. 15. Foi. Quatro. Três. Dois. Não para. Aceita. Tronco baixo. Próximo da coxa. Só mais uma. Vamos de novo ou não? Eu vou tentar aumentar a carga. E vou dar aquele tirão no final. Abre a mão. Se possível, aumenta. Bora. Preparar o tiro de 15. Quatro. Dois. Dois. Onze. Nove. Sete. Cinco. Três. Um. Duas opções. Ou você para de verdade. Ou você continua comigo. Três subidas. Três sprints. Três. 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 A ideia. É que você recupere. Para melhorar o treinamento na série seguinte. Melhorar o treinamento. Com mais intensidade. Diminui a resistência. E acelera. Importantíssimo trocar o gás, hein? Precisou? Para. Toma a tua água. E volta na série seguinte com mais intensidade. Sim, já recuperou. Subido número dois. Total de três. Aumenta a carga. Qual o seu estilo? Qual o seu estilo de vida? Qual é o seu estilo de vida? O meu eu vou te falar. Meu coração melhor. Você é mais apto, disposto. Qual é o teu estilo de vida? Coloca lá embaixo nos comentários. O que que tu curte? Curte treinar? Seita. Seita. Reduz. Aumenta o giro. Aumenta o giro. Já foi metade do descanso, hein? Se puder. Se puder. A gente vai subir mais uma vez. Mais uma velocidade. E na sequência o treino vai pegar pesado, hein? Aumentou? Mais uma voltinha. Reduz. Última chance pra água, galera. Eu só vou te dizer que o próximo treino, ele me leva pro paraíso. É a cidade do paraíso. Onde as garotas são belas e o gramado é verde. Velocidade, carga, ataques. Dois blocos. Foi pedido o rock. Tô resgatando uma antiga, hein? Abre a mão e acelera. Take me down to the paradise city when the price is green and the girls are pretty. All one, two, three, take me home. Me leve pra cidade do paraíso. Onde as gramado são belas e as guinês são belas. Gira, cara. Vambora. A sequência vai ser essa. Velocidade. Carga. E dois ataques de potência. Olha. Vai fritar. Eu te dei descanso na música passada. Vai treinar forte nessa. E na próxima tu descanso de descanso de novo, beleza? Recuo o ritmo. Aumenta a carga. Prepara devagar em cima. Foi? Um, dois. Um, dois. Vamos fazer assim, ó. Um minuto. Quinze em cima. Quinze embaixo. E repete. Beleza? Tudo que pode em cima. Tudo que pode embaixo. A carga é tua. Se puder manter, melhor ainda. Se não, quando sentar tu tira. Quando subir tu aumenta. Combinado? Dois blocos. Quatro. Três. Dois. Bora. Eu quero a tua maior explosão muscular. Próximo do bidon. Mais alto na bicicleta. Atenção. Senta. Se puder, se puder, mantém o giro e a carga. Mantendo a liderança. Vai fazer mais uma em cima. Mais uma embaixo. E aí tu para se precisar. Vai de novo. Explode. Bum. Ah. Perna falhando já. Frequência cardíaca explodindo. Senta. Se não aguentar, reduz. Ah. É impossível manter a mesma contração muscular. Ah. Três. Dois. Um. Ó. Outro para. E só volta na montanha. Outro vem atrás de mim. Reduís. Abre. Bora. Take me down to the paradise city when the price is green and the girls are pretty. I want to please take me home. Vamos de novo, não. E depois se esquece. Recura. Aumenta. Devagar em cima. Mesmo rolê. Duas explosões. Se precisar sentado do Reduís. Eu vou tentar. Explodir, manter. Aumentar. E manter depois. Bora tentar comigo ou não? Um minuto. Go. É a fibra mais poderosa que tu tem. Seita. Tronco baixo. Perdendo a capacidade. É assim que você se sente. Mas você vai lutar até o final. Eu me propus. Eu vou tentar. Carga. Toma. Ah. Até o limite. Como diria o Boislaizinho. Lembra? Ao infinito. E além. Ó. Senta. Quinze. Treze. Onze. Nove. Sete. Cinco. Três. Duas opções. Parar mesmo. Keep on rising. A vontade é de parar, cara. Mas eu não vou parar com a música que eu não venci. Não precisa falar nada, né? Dois sprints. Ou três minutos e meio pra recuperar. Cara, eu vou te falar. Eu pensei em falar isso antes do treino. O que eu vou falar agora é melhor. A próxima tem sete minutos e meio. É a música mais longa de todos esses treinos. Que estão aqui no YouTube. Eu estou a achar que... Tem que ser de um ar agora. Para um pouco e respira. Aqui pegou, cara. Recuo e ritmo. Aumenta a carga. Vamos, continua. Exatamente a metade do descanso. Tenta fazer a troca de gás. Enche o pulmão. Próximo sprint é a tua última chance de água. E vou falar um negócio que eu nunca fiz. Eu nunca fiquei uma música inteira sem falar. E eu não vou falar nada na próxima. Eu vou deixar para o fim de a viagem. Combinado? Senta. Na verdade, não. Acho que no treino 4, acho que eu não falei. Foi um teste que eu fiz. Você lembra? Lembro. Combinado. Eu vou te falar, cara. Sete minutos e meio, hein? Nosso objetivo é fazer 90 segundos, 60 segundos, 90 segundos. Pô, mas aí não faz já sete e meio. O restante ele tem que estar sentado pesado. Segunda montanha. Eu não vou falar nada para você. Tá certo? Tá certo? Legenda por Sônia Ruberti 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 No mais, no mais Legenda por Sônia Ruberti